O que é que eu queria ? O que é que eu queria ? Bora bota ! Bora bota e vai ! Bora bota e vai ! Aaaaaah ! Eu sei eu o que eu queria Pra fazer grava O que é que eu queria ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Ai que emoção Quem tava no meio ali que eu não vi ? Vai dançar também, Naira? Não Não é foto, é vídeo É vídeo A comissão de freio vai fazer igual que a pessoa da frente, vai fizer igual Mostrar pro Neto, entender bem que hoje você tá bordo, senão eu mostro pro Neto Atenção Eliana Segurança, Atenção Eliana Segurança, que tá com a gente aqui nesse grupo, pra dançar com a gente, menino ou menina? Atenção Eliana Segurança, que tá com a gente, menino ou menina? Atenção Eliana Segurança, que tá com a gente, menino ou menina? A baseada de Jundiaí? Atenção Eliana Segurança, que tá com a gente, menino ou menina?